Primeiro a gente pega as ervas do chá, nesse caso aqui, o chá que eu trabalho, eu coloco uma colher de chá própria, para cada xícara, por isso que eu só fiz uma xícara, eu fiz uma colher, a gente coloca a colher da erva, depois coloca a água quente e fecha para fazer a infusão, normalmente está entre 3 a 5 minutos, depende do sabor que cada um queira tomar o chá. É interessante só fazer com água mineral o chá, porque justamente a gente não ferve muita água, por isso tem que ser água mineral. Está pronto. É só esperar fazer a infusão. Obrigado. 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 Obrigado.